Vamos lá moçada, vamos lá Vamos almoçar com o coração agora E vamos cantar junto Vamos almoçar lá pro barricão Pro Flamengo e Soledade na capela do pontão Fim de semana se campeão se apaixona Vindo toque de cordona, já me alegra o coração Fim de semana se campeão se apaixona Vindo toque de cordona, já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem com a cena Com as tombo, danço no meio, com as ganha, vou pelas beira Virada de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a sandoria no balanço da baneira Virada de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a sandoria no balanço da baneira Tudo começou na velha Soledade, na velha Itapoca Esse é o povo que eu conheço hoje Agora é contigo, vamos lá Como é bonito, cantando lá pra fora Se eu vim de nines fora da gaúcha, não chega A mulherada são bonita, são mimosa Já fico com todas em goza, toca pra sair dançando A mulherada são bonita, são irmosa Já fico com todas em goza, toca pra sair dançando Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as tombo, danço no meio, com as velhas, vou pelas beira Virada de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a sandoria no balanço da baneira Pra dançar com a sandoria no balanço da baneira Eu vou somente ver um fã da luta, campanha Tu vai dar mulher e ganha churrasca no cantor Eu sou voz velha, eu quero mais nova, não te dirim do balanço da baneira Eu vou somente ver um fã da luta, campanha Eu sou voz velha, eu quero mais nova, não te dirim do balanço da baneira Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Com as tombo, danço no meio, com as tampas, vou pelas beira Virada de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a sandoria no balanço da baneira Vida de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a santoria no balanço da bandeira Vamos, moçada, lá pro meu rincão Pro pantangue e solendade na capela do pontão Fim de semana, esse campeão se apaixona Vindo toque de cordeiro, já me alegra o coração Fim de semana, esse campeão se apaixona Vindo toque de cordeiro, já me alegra o coração Ei, filha, velha, moça nova, bem parceira Com o novo danço no meio, com as velhas, vou pelas ver Vim lá de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a santoria no balanço da bandeira Vim lá de fora, tapado de julgaria Pra dançar com a santoria no balanço da bandeira Vim, eu me refiro assim Oh, 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 oh Recorda-ná, das carreiradas da barraia da pedra Ah, das carreiradas também daqueles painetas por cabra Lá no campo bonito Nosso meu tio, Pedrinho Magessão Aonde ele estiver, meu abraço E o nosso, e o meu tio, seu irmão, o senhor Ari Corrêa No pandeirinho surrado João Maria, meu Jesus, seu pai E grande Turívio Corrêa Olha esses moços Estão aí ainda Vamos dar palmas pra ajudar a gente E grande Turívio Corrêa E grande Turívio Corrêa No vidro E grande Turívio Corrêa